Atenção pais, atenção jovens, o Departamento de Cultura de Três Lagos está com inscrições abertas para cursos de música. Para quem vê assim de longe, a antiga estação ferroviária nem imagina. Mas por aqui, as portas se abrem como se fossem um portal para um mundo quase encantado, onde a música toma conta da atmosfera e faz um convite para quem deseja se aventurar numa viagem por terras em que a arte é o alimento que sustenta a alma. Para mim, a música representa três coisas. A música é o meu trabalho, eu trabalho com isso já há bastante tempo. A música é o meu sonho e a música é a minha paixão. A música representa tudo o que eu tenho. E sabe o que é melhor? Este mundo é real e acessível para qualquer jovem que deseja embarcar nele. O projeto Musicou é uma iniciativa da Organização Sociocultural Sustenido e com apoio da CTG Brasil. Cláudia Freixeda, superintendente educacional da Sustenido, fala sobre o projeto. O programa Musicou mantém a missão dos demais projetos da Sustenidos, que é a de promover com excelência a educação musical e a prática coletiva da música, tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações e formação. O Musicou é um programa de educação musical com aulas gratuitas para crianças e jovens com idade entre 6 e 18 anos. No Núcleo de Três Lagoas, nós estamos disponibilizando 143 vagas, divididas em iniciação musical para crianças de 6 e 7 anos, e os cursos de canto, coral, percussão, viola, caipira, para crianças e jovens de 8 a 18 anos. E olha, nem é preciso ter qualquer experiência com a música. Basta ter vontade e desejo, mas também ter pressa, pois são apenas 143 vagas disponíveis, divididas entre cursos de inicialização musical, canto, coral, viola, caipira e percussão. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 16h30. É importante ressaltar que a música, assim como outras artes da cultura e também de projetos socioculturais, ela consegue alavancar um desempenho cognitivo, um desempenho, uma melhora na capacidade intelectual, na capacidade mental da criança. Erickson Presley, diretor de cultura, ressalta que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente da Secretaria de Cultura ou até mesmo online. Todos estão aí já convidados para estar inscrevendo pelo site da Prefeitura Municipal ou pela página do Facebook da Diretoria de Cultura, na qual encontra-se o link. Acessando esse link, a pessoa, o responsável, o pai, o responsável vai estar inscrevendo para a realização dessas oficinas. E ouvindo Luiz, professor de violino, falar, fica fácil entender o fascínio que a música causa em quem decide embarcar nesta viagem. Eu lido com música já desde mais de 10 anos e violino é o instrumento que eu sou especializado agora. E assim, eu não consigo ficar sem tocar. Tocar é mais forte do que qualquer outra coisa. Eu preciso fazer isso, senão eu não fico feliz. Tocar é mais forte do que qualquer outra coisa.